A agricultura familiar, a qual nós trabalhamos e que muitos autores consideram uma agricultura camponesa porque ela tem uma evolução muito colada com a evolução da espécie humana, do homo sapiens, os agricultores trazem no seu conhecimento muita coisa ancestral, muito conhecimento que eles detêm por conta da ancestralidade, desse conhecimento que foi acumulado durante o longo dos séculos. O NEACOS é o núcleo de estudo em agroecologia e convivência com o semiárido que busca qualificar os técnicos envolvidos no processo, a coordenação em si e também os agricultores, com temas relacionados ao cotidiano dos agricultores, relacionados também à agroecologia para que proponha uma convivência digna com o semiárido brasileiro. Os dias de estudos ocorrem nos escritórios, junto com a equipe técnica, a equipe de nível superior e a equipe de nível técnico, e aí a gente reveza na apresentação de temas que são demandados, então quem tem a expertise daquele tema, ele acaba levando esse tema, contribuindo, para ser discutido junto com os outros membros. É uma experiência que está acumulando muito conhecimento, tanto para nós, técnicos e técnicas, quanto para os agricultores que a gente vai percebendo nas falas. Então o NEAX mexe com essas duas vertentes, mudança de comportamentos. Para isso nós usamos um instrumental extremamente simples, mas que ele se torna extremamente difícil, por conta de que mexer com o comportamento humano é extremamente complicado. Mas então nós precisávamos de ter instrumentos e todas as instâncias dentro do projeto que facilitassem isso. O NEAX vem formando capital humano, que é o que a gente precisa, ter a base, ter o alicerce para que a gente consiga dar uma formação antes de que esse investimento chegue. Eu me sinto muito em casa quando eu estou nas comunidades, porque é a minha realidade, na verdade. É uma construção para uma realidade que também é a minha. Então eu me sinto muito à vontade, eu me sinto em casa, e isso é bom porque isso facilita o meu trabalho. E nesse experimentar algo novo, é que a gente pretende que o projeto, então, faça valer os conhecimentos que a agroecologia tem nos proporcionado, e isso interfere, inclusive, nas suas metas, que faça com que as suas metas, então, sejam executadas de acordo com o processo de transição agroecológica, que é isso que a gente pretende. O NEAX traz para o projeto essa possibilidade de um aprofundamento desses temas, de uma qualificação melhor da equipe técnica. Isso, obviamente, tem um rebatimento, tem um alcance imediato no resultado. Então, se você tem uma equipe técnica melhor formada, mais qualificada, naturalmente, os conteúdos, a qualidade da assistência técnica prestada aos produtores vai ser melhor.